E o churrasco do final de semana dessa bandida está garantido. Veja a audácia dela durante esse furto. A criminosa entra normalmente no mercadinho com uma cesta de compras, como se fosse cliente. Ela age na maior tranquilidade, mas o que ela faz não é nada tranquilo pra quem depois ficou no prejuízo. Ela aproveita que ninguém tá no corredor e ataca. Ela começou a furtar carnes e outros produtos, enfiando tudo na sacola. Na sequência, ela vai embora como se nada tivesse acontecido. De acordo com a dona do mercado, o prejuízo foi de cerca. De 400 reais, a polícia lá do DF procura por essa ladra.